Dona Neus é voluntária no estande da Associação de Idosos do bairro Feliz e nunca faltou a nenhuma edição da feira. Eu acho a importância muito grande porque dá oportunidade para vários artesãos mostrar o seu trabalho e a iniciativa da gente ajudar as outras pessoas também, né? Então isso é muito gratificante. Então desde a primeira feira, desde a primeira edição que eu estou aqui com o nosso grupo, nosso grupo é um grupo de várias senhoras voluntárias, todas, nós moramos no bairro Feliz, na paróquia São Pedro Apóstolo e todas contribuem para esse trabalho. Assim como ela, todos os outros estandes reúnem histórias muito bonitas de dedicação a entidades e comunidades que precisam de ajuda. Para nós essa feira é uma grande oportunidade da gente estar divulgando esse trabalho com a população e também estar dando oportunidade para nossos usuários do grupo AVE, da Pastoral da Aids, para estar expondo o trabalho deles, né? É uma fonte de renda também para eles, sem dúvida. E o momento também de estar partilhando com as outras ONGs, com as outras pastorais sociais, né? Aqui nessa feira. Além da motivação nobre de comprar qualquer coisa na Feira da Solidariedade, a variedade de produtos também é um estímulo. São artigos religiosos, decoração natalina e artesanatos que dariam ótimos presentes para as festividades do final de ano.